Espiritismo Sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e hoje é com muita satisfação que nós estamos aqui reunidos, comemorando uma data muito especial. É muito bom estar aqui com você e o nosso programa hoje vai trazer assuntos bem interessantes. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, toda de vermelhinho, toda de Papai Noel, Mamãe Noel, batom, roupa. É, com muita alegria, como disse a Solange, nós estamos começando o nosso programa natalino, não é? Hoje um dia tão especial, hoje uma data marcante. Para todos aqueles que permitem que o seu coração se sintonize com uma mensagem tão bela como a mensagem de Jesus. E nada melhor do que nós imaginarmos este momento em que a esperança chega ao mundo, não é? Não é Solange? Isso mesmo. Lembrando que toda essa programação, essa qualidade de áudio, de vídeo, chega até você. Graças aos nossos queridos trabalhadores, a Fernanda Lima, o Sandro Samuel, o Jefferson Carvalho e o Valdir Pereira. Graças a eles, tudo isso chega bem assim, olha, aveludado na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você pensa que só porque é Natal não tem ninguém fazendo nada, é? Não, estão aqui, estão firmões, trabalhando, fazendo com que a TV chegue a você com a esperança que a doutrina espírita nos traz para multiplicar a bondade sobre a Terra, não é? Então, agora nós queremos convidar você, porque o programa de hoje é um programa um pouco diferente. Você está acostumado a nos ouvir falando de uma sequência do Livro dos Espíritos. Mas nós quisemos, usando o Livro dos Espíritos, meditar a respeito dessa figura tão ímpar, tão especial, tão marcante para a humanidade toda, que é aquela que hoje nós estamos comemorando, né? A véspera da sua chegada. A figura de Jesus, ela é um marco divisório na história humana. E isso não porque ele foi rico, não porque ele foi poderoso, não porque ele tinha muitas empresas, não porque ele tinha o domínio político, o domínio militar, não. Era uma pessoa pobre, uma pessoa sem qualquer ascendência política, não tinha nenhuma atitude revolucionária do ponto de vista tradicional, não é? E o que fez mudou toda a face da evolução humana, transformando o embrutecimento em algo menos bruto, em algo mais palpável do ponto de vista da sutileza, da elevação, da generosidade, da tolerância. Então, no nosso programa, e eu vou deixar depois a Solange completar, nós queremos trazer a você essas noções ligadas ao Livro dos Espíritos, referentes à figura do Cristo, não é, Solange? É isso mesmo. Eu acho que a gente podia, inclusive, já dar início aos nossos slides, porque tem imagens interessantes e o assunto é muito bom. É, e ela também não sabe direito o que ela vai falar. Mas tudo bem. Para com isso, hein? Tudo bem. É Natal, é Natal. A gente vai colocar o primeiro slide para você assistir aí conosco, o slide número um, uma figura muito bonita. Esse sentido, não é, da luz chegando à terra, na pobreza, naquele estado bastante afastado da sociedade urbana, da situação de exuberância arquitetônica, que hoje nós encontramos em muitos lugares. Nós vimos na tradição religiosa que, nesta noite, algo diferente aconteceu no céu, que sinalizou uma mudança nas estruturas do cosmos ou na maneira de admirar o cosmos. Tanto, Solange, que segundo a tradição religiosa, os que estavam no Oriente, que tinham a noção de que um evento muito importante estava para acontecer, se valeram deste evento cósmico, este evento celeste, para seguir a direção e chegar até onde eles achavam que, de verdade, o rei do mundo teria nascido. Essa estrela que você vai ver novamente na tela, a chamada estrela de Belém, a estrela natalina, é um evento cósmico que, na modernidade, alguns pesquisadores, inclusive astrônomos, fizeram inúmeras hipóteses para, voltando com os mapas celestes no tempo, hoje os computadores permitem, eles puderam tentar teorizar o que teria sido essa alteração luminosa tão intensa. Alguns disseram que foi uma conjunção de dois planetas, Júpiter e mais um, que estariam muito próximos, dando um brilho maior, mas outros diriam que foi verdadeiramente um cometa que surgiu no céu neste período. Você vê, então, um evento celeste marcando este momento de tal forma que pessoas que eram dotadas de conhecimentos astronômicos ou astrológicos no seu tempo, os chamados reis magos, vieram seguindo estes sinais e chegaram até onde estava a manjedoura, aquele lugar onde Jesus foi colocado. E essa tela retrata muito bem, né, André? Dá uma olhada, pode pôr a imagem para a gente. Olha que coisa gostosa, essa noite estrelada, essa luz que banha a manjedoura, o local onde ele nasceu. Imagina que atmosfera... Uma tendinha ali, armada à esquerda, está vendo? Uma tendinha pobre, que era muito comum naqueles tempos, os andarilhos viverem de tendas em tendas para descansar durante a noite. É um marco especial, não é? Chegando à Terra. É a mesma simbologia do Cristo, da chegada da luz à escuridão humana. E nós vamos encontrar, no Livro dos Espíritos, muitas referências a essa importância. E mais do que até você possa imaginar que só o Evangelho vai falar de Jesus, o Livro dos Espíritos tem informações muito importantes a respeito disso. Por isso nós vamos fazer o nosso programa hoje com referências a Jesus e ao Livro dos Espíritos. Nós vamos então para o primeiro slide. Você vai ler na tela. Veja só, a pergunta 625, do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Nós vamos chegar nessa pergunta, no Livro dos Espíritos, justamente num capítulo que fala da lei divina, ou lei natural. É a primeira das leis do terceiro livro, da terceira parte, das leis morais. Quando Kardec apresenta que acima das convenções humanas existe todo um conjunto de normas, de natureza divina, que regem não apenas os homens que estão nascidos na Terra, mas toda a estrutura da humanidade espalhada por diversos outros planetas do Cosmo, nós vamos encontrar que, neste aspecto, ele pergunta, o Kardec pergunta aos Espíritos sobre se existiria alguém que possa ter servido de modelo para aqueles homens e mulheres que estavam no mundo, a fim de que eles pudessem evoluir. Essa é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E então, para surpresa, talvez, do leitor, um pouco assim, esperando que houvesse alguma outra referência a um guerreiro, a um herói, alguém mítico, a resposta você vai ver aí no slide que vem a seguir. Vê de Jesus. Ou seja, Jesus é a referência, é o guia, é o modelo. Este ser está acima de todos os demais na maneira de exemplificar, na maneira de vivenciar as realidades da sua missão de elevação, de iluminação das consciências. E é interessante, Solange, que quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução do Evangelho, nós temos um comentário de Kardec muito interessante que trata da análise do porquê lançar um livro com este título, o Evangelho. Porque ele diz lá que as coisas ligadas a Jesus podem ser, sobretudo aquilo que está nas Escrituras, podem ser divididos em cinco partes. Os atos da vida de Jesus, as palavras que Jesus usou, o Jesus profeta, os rituais que foram estabelecidos pelas diferentes religiões para compor os seus dogmas e, por fim, a lei moral. Nos quatro primeiros itens, existem discrepâncias, discordâncias com dúvidas, questionamentos. Mas, em nenhum caminho, a lei moral de Jesus é atacada. Em termos de moral, de ensinamento moral, é o código mais elevado que a humanidade já recebeu. Por isso, ninguém tem o que falar contra ele, mesmo os que não acreditam. E Kardec diz isto, até aqueles que são céticos, até os que não têm nenhuma crença, respeitam o teor moral dos ensinamentos que Jesus apresenta em uma época totalmente avessa a esses valores. Não se esqueçam, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos falando de um período em que a lei mosaica dominava, olho por olho, dente por dente, a vingança, era o exercício do orgulho de raça, o orgulho de ter os valores defendidos, preponderando sobre os demais, enquanto que Jesus vem apresentar algo que é exatamente o oposto. O perdão, que era considerado uma fraqueza moral, que era visto como uma coisa indigna, de um covarde, não vingar-se era a mesma coisa que aceitar ser um poltrão, uma pessoa sem nenhuma força para se opor, para defender a sua dignidade, a dignidade da sua família, do nome, aquela coisa toda do orgulho, o orgulho de raça. Jesus, então, apresenta todo um cenário de valores que é o oposto a tudo aquilo que estava sendo vivido por séculos, séculos e milênios. Então, nós encontraremos o quê? Encontraremos Jesus como referência. Ele é o guia, é o modelo. E nós que estamos falando numa instituição espírita, muitas vezes, não tratamos Jesus como guia e modelo. Dentro da visão espírita, que é por causa de todas essas revelações, Solange, de todos os espíritos superiores, que nos apresentam noções tão belas, mesmo na doutrina espírita, encontramos pessoas bem intencionadas, mas que, ao invés de entenderem Jesus como modelo e guia, tratam Jesus como se fosse aquele ser místico preso na cruz que protege. Tratam Jesus como se fosse uma boa referência para a gente falar para os outros. Tratam Jesus como um conjunto de teorias que não devem ser aplicadas no caso concreto, quando isso te causa prejuízo. E eu digo isto, naturalmente, não como uma crítica, não como uma maneira de diminuir o que são as pessoas, mas como uma constatação. Como mesmo com todos esses ensinamentos tão nítidos, a partir do livro dos espíritos, nós, às vezes, fazemos Jesus um pedacinho de papel que a gente põe na carteira, um livro que fica aberto dentro de um cômodo, ou uma imagem pendurada na parede, ou até mesmo uma tatuagem com o nome dele. Mas ele serve de guia e de modelo para nós? A nossa conduta em relação a Jesus representa exatamente a conduta do filho que segue o que o pai falou? Nós costumamos, né, Solange, quando estamos vivendo em família, é muito comum a gente ouvir de pais, de mães, de pessoas adultas, a expressão, não, minha mãe falava... E aí repete a frase da mãe. Eu, desde que fui criado pelos meus pais, eu sigo este valor que eles me deram, que... Isso eu aprendi com o meu pai, isso eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi. Eu nunca vou me esquecer disso. Se eu fizer diferente também, né? Eu sei que eu estou infringindo. Então, esta reverência que nós temos em relação aos nossos ancestrais, de quem nós herdamos boas coisas, muitas vezes nós não temos em relação a Jesus. Que pede que a gente perdoe, mas a gente tem raiva. Que pede que a gente trate o próximo como gostaria de ser tratado, e a gente pisa nas pessoas. Que pede que a gente seja benevolente, que a gente seja caridoso, e na verdade a gente faz as coisas para obter vantagem. Onde será que nós estamos usando Jesus como guia e como modelo? Hoje é véspera do nascimento de Jesus. Nós estaremos cultuando, com toda a beleza que é a reunião familiar, uma forma bastante diferente daquela que Jesus talvez esperasse de nós. Que é comer, beber, trocar presentes. Coisa de São Nicolau, né? São Nicolau, que nós já falamos nos outros programas de Natal, que era o Santa Claus, o velhinho que era bonzinho, era de família rica, era um bispo que dava presente para as pessoas que tinham necessidades de alegria. E a data de São Nicolau é 6 de dezembro. E então a igreja foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, até que se conseguiu aproximar a data de São Nicolau, da festa de Natal, então aí se troca presente no Natal. E aí Jesus passou a segundo plano e o Papai Noel passou para primeiro lugar. Nós estaremos pensando naquele Jesus que nasceu numa noite sozinho, dentro de uma gruta, onde Maria e José talvez não tivessem o que comer, onde ele não tinha água quente, não tinha roupinha feita com todo o esmero para vestir. Quando nós olharmos para a nossa fartura, nós nos lembraremos de Jesus e ao fazer isso, nós nos lembraremos daqueles a quem Jesus pediu que nós amássemos. Então o significado da pergunta 625, Jesus tem sido seu guia e seu modelo? Não que você não deva comer, não que você não deva comemorar, faça isso com amor. Mas na reunião onde você estará hoje à noite, será que não tem alguém que você não topa? Será que não tem um parente, um cunhado, uma sogra, um sogro que você tem raiva? Será que será bom, se você for seguir o modelo que nos pede para perdoar, que você guarde ainda mais na noite de Natal, esse rancor no coração? Não será um bom momento de nós abrirmos mão do orgulho e pedirmos desculpa? Ao desejarmos Feliz Natal, fazermos isso com o coração? Ao olharmos nos olhos e dizer, olha, eu fui ríspido com você e eu não te tratei bem este ano, me perdoe, será que nós faremos isto em homenagem àquele que nós estamos comendo e bebendo para comemorar? Então, é um primeiro momento em que a gente pode perceber se nós estamos fazendo de Jesus nosso modelo, nosso guia, porque não tem outro. Ele é o maior. E isto nós vamos ver também no comentário a seguir. Não é, Solange? Vamos lá, para um comentário de Allan Kardec, a resposta à questão 625. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus Próximo slide Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Com isso nós vemos Kardec analisando algumas das discrepâncias que nascem de visões dispares, visões afastadas, visões às vezes até adulteradas daquilo que Jesus realmente preconizava. É a perfeição, é a pureza em seu padrão mais elevado. Agora, algumas pessoas que são líderes religiosos ao longo da história humana, se valeram deste nome, se valeram de suas vivências para distorcer. Eu me recordo que quando estava estudando o início das cruzadas, no ano de 1096, o Papa Inocêncio III, se não me engano, ele lança um clamor para que os homens cristãos da Europa se unissem a fim de libertar o santo sepulcro da invasão árabe. Ele lança isto e ainda afirma que todos deveriam ir porque Jesus estava à frente do exército. Como a dizer, olha, vocês podem ir que o Senhor está andando à frente de vocês para ir lá e vencer os invasores, Mouros, Turcos, seja lá quem fossem. Então, como é que alguém que estava no nível mais alto da liderança religiosa poderia usar da autoridade daquele que aceitou morrer na cruz sem se defender para induzir, num aspecto político, num aspecto de hegemonia militar, a invasão daqueles lugares santos para retomá-los daqueles que tinham se apropriado deles? É algo totalmente avesso àquilo que Jesus havia ensinado. Uma deturpação já da palavra. Quando Jesus estava entre nós e que perguntaram a ele se era lícito pagar o tributo a César numa invasão que os romanos tinham feito da Palestina, Jesus então pede que lhe apresentem uma moeda e pergunta de quem é esta cara que está aqui? Aí respondem, esta cara é de César? Isto aqui é de César, então devolve a César o que é dele. Jesus está sempre se referindo a um reino divino que não está preocupado com quem é o governante, com quem é o administrador, com quem é o que possui mais, o que possui menos. Porque Deus é dono de tudo. Certamente não estaria ele batendo de porta em porta para pedir que os homens pegassem em armas para irem até o outro lado do mar Mediterrâneo, decepar a cabeça dos seus semelhantes filhos do mesmo Deus. Mas estes homens, e aqui é apenas um dos exemplos históricos, achavam-se no direito de invocar a figura de Jesus pacifista para engendrar, não apenas uma, mas várias incursões de guerras que terminaram certamente em algum benefício pelo intercâmbio de mercadorias, pela abertura de comércio, pela melhoria de relações entre os povos, mas que na verdade produziram milhões de mortos. como se isso fosse a vontade de Jesus. Então, é isso que... São espíritos que vieram com a finalidade de instruir os homens e que se desviaram no curso do caminho, é o que diz o texto aqui. É, eles extraviaram por causa dos seus princípios falsos. Porque não é o fato de alguém estar numa condição de liderança física que este seja um espírito nobre, suficientemente nobre para se tornar aquele líder. Se você vai estudar a história da Idade Média e da família dos Médici em Florença, você verá que os Médici colocaram como papa, graças a toda uma estrutura de financiamento e de compra, colocaram como papa um pirata. Os Médici tiveram dois papas. Que eles fizeram papas por seus interesses comerciais. E que assim que foram colocados na sede de São Pedro, tornaram o banco dos Médici o banco do Vaticano. Para financiar e para obter recursos, eles entronizaram os Médici como banqueiros oficiais. Não podemos dizer que esse papa estava ungido, que foi colocado lá para ser o líder religioso, para instruir os homens, não é? Ele era parte de um esquema, de um esquema que da religiosidade não tinha nada, era um peão político e econômico importante que foi posto ali, como aliás, muitos dos líderes da humanidade até hoje são assim também conduzidos. Por outros interesses que não os da verdade. Porém, em algumas circunstâncias, nós observamos aqui que estes que estavam colocados pelo destino na condição de instruir os homens, muitas vezes, se deixaram dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres. E por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Em alguns casos, nós vamos encontrar, e já comentamos aqui, Solange, no nosso programa Alegria de Viver, quando lemos o livro A Caminho da Luz, nós temos esse livro já lido e comentado no nosso programa, nós temos a parte do livro em que o Espírito Emmanuel analisa os compromissos de Maomé. Maomé foi colocado na terra como um espírito com uma missão de, defendendo o cristianismo, contrapor-se à igreja de Roma, que estava se materializando demais, naquela região mais simples da Arábia, da Palestina, da região do Oriente. Mas, uma vez que ele renasceu, achou por bem, envolvendo-se amorosamente como uma mulher rica, achou por bem criar a sua própria estrutura religiosa, como se ele fosse o Messias, como se ele fosse o ungido. E então, Emmanuel explica como que isto foi um processo que, ao invés de gerar os efeitos que eram previsíveis quando programados, que era o de mostrar à igreja romana os seus erros, através de um cristianismo mais puro, invocou-se um ritualismo diverso e se criou uma outra religião com base em leis humanas para a hegemonia daqueles que acreditassem naquele caminho. E que está até hoje, com todo o respeito que nos mereça, fazendo os seus adeptos. Mas que ainda continua, até hoje, também desejando impor o Islã sobre toda a humanidade. As guerras santas, não foram as guerras da igreja contra o Oriente, ainda são as guerras do Oriente contra o Ocidente até hoje. Até hoje. Até hoje. Então, nós observamos que o ensinamento de Jesus é uma ameaça, sempre foi, para todos aqueles que ou se locupletam das fraquezas humanas para manter os homens sob seu domínio, ou ganham pela importância que se dão ao assumirem lideranças para as quais não estão, às vezes, preparados. Seja por eleição, seja por poder, por oportunismo, não importa. Agora, isso não transforma Jesus em algo menor. Porque isso não é Jesus. Todos esses caminhos religiosos que foram construídos com base nessas falácias, não estão representando Jesus. Estão representando os homens que se arvoraram nesta condição. Acho que isso é importante falar, porque muitas vezes as pessoas confundem. Ah, eu não vou mais naquele lugar lá porque tal religião fez tal coisa, ou fulano é de tal jeito. Mas o que a gente tem que ver é que Jesus não é o fulano, Jesus não é aquela igreja ou aquele centro espírita. Jesus é algo muito maior do que isso, muito maior do que os homens. E aliás, quando vamos lá na introdução do evangelho que eu citei aqui há pouco tempo, nós vamos encontrar Kardec explicando que o que Jesus veio fazer não foi fundar uma religião. Jesus veio estabelecer um código de conduta para todas as pessoas. Ele não fundou, aqui vai ser a igreja cristã, vamos lançar aqui os alicerces, vamos fazer o ritualismo todo nosso, eu vou nomear o fulano como sacerdote, o outro como coroinha. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus andava pela natureza, ensinava no relento, ensinava nas casas, ensinava nas praças, falava sobre as belezas do reino de Deus para quem quisesse ouvir. E então, esta é a noção da universalidade de Jesus. Quando os homens se apropriaram disso e criaram seus feudos religiosos, eles converteram Jesus em alguma coisa que de verdade é atraente, mas que no fundo é um adversário. É um adversário. Porque para todos os religiosos a serem cristãos como Jesus pediu, os líderes precisariam ser simples, despojados. Precisariam ser aqueles que pegam todos os seus bens, vendem, dão aos pobres e depois continuam seguindo Jesus. Mas não é isso que nós vemos. nós vemos as estruturas sendo construídas para enriquecerem os seus líderes. Não para que os líderes sejam os que exemplificam a humildade, a simplicidade, a harmonia e fraternidade. Então, o que nós estamos aqui realçando não é o que as pessoas ao longo da história fizeram de Jesus. É o Jesus que até hoje as pessoas não compreendem e que até hoje temem. Por isso que é bom ter Jesus pendurado na parede. Porque ele é menos ameaçador preso na cruz do que se ele aparecer na nossa casa hoje à noite dizendo, olha, vocês não querem perdoar os seus semelhantes, vocês não querem dar tudo aos pobres e vim comigo. Imagina se Jesus aí na reunião da sua família hoje aparece e vem falar para você fazer estas coisas. Será que você estará feliz de ter que fazer isto? Fala, escuta, você é o genro, peça desculpa para o seu sogro, você fez isso, se desentenderam, você tem uma disputa por futebol, política, que é muito comum, interesse econômico, opinião de tolice, abraça ele. Imagina, imagina se Jesus aparece hoje à noite e fala assim, para você abraçar a sua cunhada, seu primo, que está ali na mesma mesa, que faz a mesma maionese só para competir com a sua. É, porque a festa de Natal é muito bonita, mas a fulana fez aquele doce que é o mais gostoso e eu não consigo vencer esse doce dela, que coisa mais... E ela não dá receita para ninguém. É, é isso, imagina se Jesus fala para... Ô Maria, faz favor, pega a receita desse pudim, dá para Antônia, que ela está louca para fazer. Perdoa, ela gosta muito desse doce e ela quer fazer igual a você. Por que você não faz isso? Hein? Ai, que ameaça, não, a sua hegemonia, você vai levar a receita para a tumba. Aqui jaz, a única que sabia fazer pudim. Não é? Então, é, Jesus incomoda. Mas é desse Jesus que nós estamos aqui hoje refletindo. Quem ele era? E nós vamos encontrar uma referência a quem era Jesus em uma outra pergunta do livro dos Espíritos, no slide seguinte. Vamos a ele? Slide 6. Pergunta 111, Espíritos superiores. Se você vai ao livro dos Espíritos, tem a escala espírita. Lá, você vai ver os níveis, as três ordens que os Espíritos explicam que há uma hierarquização de evolução entre elas. E a pergunta 111 vai falar dos Espíritos superiores, que são os mais elevados da segunda ordem. Vamos lá, Espíritos superiores. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e, frequentemente, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. comunicam-se voluntariamente com aqueles que os procuram a verdade de boa-fé que procuram a verdade, desculpa, que procuram a verdade de boa-fé e que tem a alma desligada dos laços terrenos para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Agora veja que interessante. Quando, por exceção, encarnam sobre a terra é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, na pergunta 111, os espíritos estão colocando que Jesus, quando os espíritos superiores, por exceção, renascem na terra, é para servirem de modelo, é para exercer uma missão de progresso e, sendo assim, oferecendo esse modelo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. É a mesma pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a um homem para lhe servir de guia e de modelo? Aqui, olha aqui, espírito superior, que é aquele que, por exceção, ou seja, não está em uma reencarnação expiatória, não está mais tendo que renascer para pagar dívida, renasce para ajudar o progresso, por vontade, ele pede, ele programa a sua vinda excepcional para ajudar a alavancar a evolução das pessoas. Ele, então, neste caso, oferece, sim, cumprindo a sua missão de progresso, oferece um modelo, um modelo mais perfeito que a humanidade pode aspirar neste mundo. Lembrando que eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Olha que bonito isso. Sua linguagem, que não revela, senão, a bondade, a benevolência, ela é constantemente, ela é frequentemente, aquilo que eles pronunciam, aquilo que eles falam, é uma linguagem digna, elevada e frequentemente sublime. são características dos espíritos elevados. Se você vai na segunda ordem que está aqui no livro dos espíritos, você vai encontrar os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria. Esses são bons espíritos, mas eles ainda não detêm tudo aquilo que os espíritos superiores detêm. Por isso que ele está dizendo que os espíritos superiores, por deterem a ciência, a filosofia, a sabedoria e a bondade, eles são os mais aptos a ensinar os homens a respeito da vida no plano espiritual. Enquanto que os espíritos sábios, eles detêm a ciência, mas ainda estão afastados um pouco da visão moral. Não que eles sejam imorais, mas eles não se dedicam tanto ao aprofundamento destas questões. E assim, essa reunião de fatores evolutivos garante que esses espíritos superiores, entre os quais está Jesus, seja aquele que é o modelo, o guia para a nossa jornada. E uma vez que nós já entendemos isto, agora que estamos nos aproximando do final do programa, nós queremos deixar você uma reflexão prática. Prática. Hoje vai ser Natal na sua família, na sua casa, com seus amigos. Pense, se Jesus é isso tudo, é o nosso modelo, é o nosso guia, não porque a gente foi na igreja rezar hoje ou assistir a missa do galo, não. Mas porque ele pede que a gente faça deste jeito que ele fez. Nós queremos deixar para você aqui, no slide número 8, Kardec perguntou na questão 886 do livro dos espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Kardec quer saber como é que Jesus, não como os outros espíritos, não como os espíritos bonzinhos, os espíritos que vieram fazer na terra alguma coisa positiva, ele quer saber como é que Jesus entendia a caridade. E nós queremos que esta seja a mensagem que hoje você possa se lembrar na hora de comer a ceia de Natal, na hora de você se reunir com as pessoas que estarão na sua casa ou na casa de quem você vai estar, que você se lembre dessas três recomendações que os espíritos superiores e no caso o próprio Jesus responde a Kardec na questão oitocentos e oitenta e seis do livro dos espíritos que nós vamos ver a seguir na tela no slide que vai explicar como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos. Esse é o primeiro dos 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 caminhos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A primeira das coisas que nós temos que nos lembrar se nós queremos entender a caridade como Jesus a entendia é não ter que dar dinheiro. Não é o dinheiro que faz a caridade. Ele pode representar uma ajuda desde que seja com a benevolência de quem está oferecendo. Mas o mais importante é a benevolência. Benevolência é uma palavra estranha porque nós não estamos acostumados a pensar sobre ela. Mas ela é a composição de benevoluntas. Boa vontade. Vontade é você ter que fazer alguma coisa porque você quer. Mas é a vontade boa. E é uma vontade boa para com todos. É a vontade boa de lavar a louça que sobrar da janta. De colocar em ordem a casa para não pesar tudo sobre uma pessoa só. É a boa vontade de prestar um serviço de ser agradável de ser gentil mas não só com as pessoas que você gosta. Então para Jesus o primeiro item da caridade verdadeira era a boa vontade para com todos. E se você disser assim tem uma pessoa que é muito difícil para mim é aí que a sua boa vontade vai ter mais valor. Porque você ser agradável para quem é seu amigo para quem te te bajula para quem te trata bem é tão fácil é tão prazeroso. Porém ter boa vontade com pessoas que às vezes são complicadas representa um sacrifício sacrifício da nossa vontade de nos afastarmos do nosso desapego do nosso desamor nós precisamos entender isto. Por quê? Porque essas são pessoas às vezes que estão doentes são pessoas que às vezes estão em aflição que não tem facilidade de se relacionar que não sabem fazer as coisas de outro jeito. Boa vontade para com todos não é só para com quem você quer com quem você tem relacionamento afetivo com quem vai te dar alguma coisa em troca com quem vai te admirar vai te aplaudir a boa vontade que Jesus recomenda como caridade representa você ser útil sempre. Mas depois tem a segunda a segunda linha de comportamento que é da indulgência pode colocar de novo slide para nós Fernandinha por favor a indulgência para com as imperfeições alheias esta indulgência significa o que? Paciência tolerância você vê as pessoas com problemas e ao invés de pisar na goela ao invés de criticar ao invés de meter pau você dizer o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a vencer este problema a superar a si mesma indulgência é essa compreensão nós muitas vezes vemos os problemas alheios mas os criticamos não é Solange? Exatamente a gente adora falar mal daquilo que dos defeitos principalmente das pessoas e a caridade segundo Jesus o que ele diz aqui que essa indulgência para com as imperfeições alheias é você compreender que aquela pessoa tem uma dificuldade que ela não tem facilidade com algumas coisas não teve a formação que você teve não tem o mesmo conhecimento não tem a mesma a mesma memória a mesma facilidade então Jesus pede que a gente tenha indulgência para com essa pessoa a gente compreenda a situação dela e tente ajudá-la tente auxiliar que ela se torne um ser melhor que ela aprenda mais que ela vença essa dificuldade ele não quer dizer Solange que a gente não não possa chamar a atenção da pessoa porque muitas vezes a forma de ajudar é exatamente alertando mas é fazer isso com respeito com generosidade com benevolência com uma forma de você amparar corrigindo e ao mesmo tempo promovendo então essas essas são coisas que acontecem no dia a dia nas coisas simples do nosso do nosso do nosso relacionamento a pessoa fez errado não vou mais mandar fazer não converse com ela olha você fez assim mas o melhor não é fazer desse jeito você se equivocou nesse aspecto então na próxima semana você vai fazer de novo e você vai acertar você dá uma chance dá uma chance renove isso tente de novo não você vai fazer de novo e vai dar certo se você nota que a pessoa tem essa boa vontade por que não então tenha paciência com ela não confunda indulgência com não nunca falar nada pra pessoa não, não é isto não é você fazer de conta que ela é perfeita não é isso é você não usar da crítica ácida pra destruir a pessoa mas ajudá-la compreendendo a sua limitação ajudá-la a começar a se enfrentar aí devagarzinho dá um diminui um pouco o peso que você pediu pra ela realizar vai e estimula pra que ela faça isso mais vezes e se a gente for ver exatamente o que a espiritualidade faz com a gente os espíritos mais superiores esses espíritos bondosos que nos auxiliam muitas vezes eles veem essas imperfeições em nós e veem o grau que a gente tá e fala não, vamos ajudar essa pessoa ela pode chegar a um outro grau se ela for impulsionada é isso que eles fazem conosco é como o professor primário é cada um no seu grau parabéns muito bem agora eu vou te dar uma nova folha você vai fazer ainda mais bonito e aí a criança fica toda feliz vamos fazer mais bonito eu quero mais um excelente isso não é? é então e é tudo feio mas o professor aplaudiu e você se superou e o terceiro item que nós queremos deixar pra você é básico é a única coisa que de verdade vai nos colocar em um patamar melhor porque combate o nosso pior inimigo que é o orgulho que é no slide que nós apresentamos aí o terceiro item é o perdão das ofensas benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias e por fim perdão das ofensas perdoar é a única coisa moral que está na na oração de pai nosso que Jesus ensinou porque todo pai nosso é uma reflexão sobre a importância de Deus sobre a sua santidade sobre nós nos relacionarmos sobre pedimos o pão o pão de cada dia não é? mas a única recomendação moral que Jesus faz no pai nosso é o perdão e não é um perdão de Deus é o nosso perdoai as nossas ofensas da mesma forma como eu perdoei ou perdoarei as ofensas que me fizerem dos meus semelhantes contra mim esse é o perdão é um perdão que representa a mudança do que nós somos a melhoria de nosso ser portanto o melhor ainda André é a gente não se sentir ofendido a gente conseguir chegar num grau desse que a gente não se sinta ofendido aí sim nós vamos ter um feliz natal e eu tenho certeza que na sua família quem sabe sentindo Jesus no coração não seja fácil você abraçar aquela pessoa difícil pedir desculpas e ouvir talvez dela um pedido de desculpas também e também olha não se preocupe se as vezes o jantar não saiu muito bom se a casa não está arrumada como você gostaria ou se alguma coisa não deu muito certo nesse dia lembra que é um dia especial peça para que Jesus transforme a sua casa nessa manjedoura faça Jesus feliz faça Jesus nascer no seu lar ele é o aniversariante não somos nós faça Jesus feliz dê esse presente para ele daqui a pouquinho abraça as pessoas que você não gosta com amor e fala Jesus eu estou fazendo isso para que você veja que eu melhorei que eu sou melhor porque você existe tá bom um feliz natal para você para sua família para todos os que você ama e muito obrigado por tudo que vocês nos deram neste ano é muito bom estar com vocês viu um grande abraço tchau gente tchau um bom natal espiritismo sem mistério tchau